Música Olá malta, o meu nome é João Jonas e sejam bem-vindos a mais um The Guest. Hoje tenho comigo, Tecas e Hélder. Muitas palmas. Bem-vindos ao YarnTube. Obrigado. O que é que estão achadas a sua experiência no YarnTube? Eu estou a adorar. É sério? Até porque eu sou uma seguidora desde a primeira edição. Eu ainda sou muito fã do Martin Calato. E portanto, eu fiquei muito satisfeita dele ter ganho. Desta vez, muito potenciado e por acaso o meu sonho sempre foi ser jurada de um programa destes. Sério? Sim. É toda oportunidade esta semana. Vamos a ver aquela pressão de ter na minha mão a decisão de quem é que vai embora e quem é que é o menor. Hélder. Olha, eu só comecei a acompanhar mais nesta segunda temporada. Não vi tanto a primeira. Estou a sentir até agora que temos muita malta com um passar bastante potencial. Sim, é ótimo também para descobrirmos realmente os novos talentos. E há muita malta com... Lá está potencial para diversas áreas, não é só numa coisa em específica. E é fixo também eles poderem conjugar isso e acabar por fazer conteúdos que não é muito a praia deles. E portanto, nesse aspecto conseguirem englobar tudo. Explorarem. Exato. Vocês que estão na rádio, uma mensagem para as pessoas que estão lá em casa que gostavam de ser lectoras de rádio. Deixe-me dizer mesmo tu. Porque o teu sonho sempre foi este. Pensa que ali do outro lado está um mini-hélder. Portanto, um mini-hélder que quer entrar na cidade FM. Fala-te para ele. Olha, aquilo que eu posso dizer é que tudo é possível. Me basta de trabalharem, me basta de focarem. É mesmo possível. Eu tornei o meu sonho realidade. Portanto, se eu consigo, vocês também conseguem. Agora que já estás lá, e essa também é para ti, tegas, qual é a coisa melhor e a coisa pior de trabalhar na rádio? Olha, é assim. Não há coisas piores. Mas para mim a coisa pior é muito fácil, que é acordar muito cedo. Porque faz o programa da manhã. Exatamente. Eu acho que essa é a pior parte. É acordar muito cedo. Mas a coisa melhor, eu acho que é trabalhar com um grupo incrível de pessoas. Todas muito diferentes e todas que se conjugam muito bem. Sim, eu acho que não é o desse perfeito. Também vocês são uma grande família. Eu concordo. Olha, eu acho que também não há partes negativas que trabalham na rádio. Partes negativas que fazem o ar no YouTube. Não há? Sim. Não há. Mas agora tenho aqui um joguinho para vocês. Pode ser? Vamos jogar ao... Verdade ou consequência? Oh! Elvis. Diz-me. Verdade ou consequência? Verdade. Verdade. O que é que aconteceu na noite mais louca da tua vida? Preferes a consequência ou preferes dizer a verdade? Eu vou para a consequência. Vai sim. Quer que leias a última mensagem da última pessoa que te convidou para um date. Portanto, vamos a isso. Onde é que tu vai? Ah, vai ao Instagram. Instagram, claro. Lê consentimento, sim. Tipo, acting, acting. Sim, ah. A Inês diz que por ela também pode ser. Então, durante a semana, combinamos 7 horas. Segunda pergunta. Dos locutores da Cidade FM, se tivesses que... Pá, 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 mandar um kik num e tirá-lo da Cidade FM, quem seria? Vocês são malzinhos. Não há consequência? Só há uma consequência. God, eu acho que as pessoas que estão na Cidade FM, se estão ali é por uma razão. Mas eu acho que... Tirar para mim. Ah, essa história é... Tirar para mim. Tecas. Tu. Bora. Ok. Verdade ou consequência? Logo assim. Verdade. Verdade. Conta-nos uma história sobre ti, que são os teus mais próximos, é que sabe? Então, foi assim. Estava num festival académico, eu estudava na altura. E eu sempre fui muito dada. Eu vi uma câmera e eu... Ah, quero aparecer. Pronto. E então, vi uma câmera e disse... Ah, quero aparecer. E então, peguei no microfone e eu comecei a falar para a câmera e a fazer, tipo, escenas e com um balão, a tentar dar beijo no balão, só que o balão tinha Hélio. Pronto. E então eu pensei, pronto, aquilo foi numa noite, toda a gente se riu muito. Ah, é engraçado. O que aconteceu? Foi para a noite. Eles decidiram usar as minhas imagens como campanha dessa cerveja. O que acontece? Todos os ecrãs gigantes apareciam a Tecas a beijar o balão com Hélio e a gritar... Quer aparecer. Exatamente. Qual foi a abordagem mais estranha que já te fizeram assim, tipo, na rua? Queres contar ou preferes a consequência? Vamos então para a consequência. Ah, ela prefere a consequência. Ah, não, 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 não vais abrir aqui o guarda-filho. Não, tu é que vais, Tecas. Não, 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 não. Porquê, Tecas, é só abrir o guarda-chuva? Não, eu não quero ver. Isto dá azar para todos. Ah, sim. Deus perdoa. Não perdoa, o azar está sempre lá. Eu vou-te explicar, isto dá azar. Se eu abrir o guarda-chuva num espaço fechado dá azar. Ah, então vai. Eu não passo por baixo de escada. Eu não cruzo os talheres. Eu não passo sal de mão em mão. Eu não deixo que me varram os pés, porque senão nunca vou casar na vida. Mas isto ainda vai acontecer, não tem? Tem, tem, tem. Tecas conseguiu. Já foi superado. Obrigado a vocês que estiveram a assistir. Não se esqueçam de subscrever o canal da Yorn. Ativem o sininho para serem notificados sempre que sair um novo The Guest e um novo episódio do Yorn Tour. Obrigado. Obrigado. Obrigado a nós. Obrigado. Tchau.